Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Sonegação de impostos causa prejuízo social. Saiba como é possível corrigir ou amenizar as dores no corpo. Romarias atrai milhares de jovens, adultos e crianças para as ruas de Belém. Jogo virtual ajuda estudantes a se prepararem para as provas do Enem. Primeira-feira literária do Pará estimula a produção de autores paraenses e um bate-papo especial com Dom Vicente Zico, que comemora nesta semana 64 anos de vida sacerdotal. Hoje é segunda-feira, 20 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Um dos graves problemas da sociedade atual é a sonegação de impostos. Grande parte desses recursos deveria ser usado para a melhoria dos serviços públicos. É o que você acompanha na primeira reportagem do Nazaré Notícias de hoje. Contratar professores, construir quilômetros de ruas asfaltadas e postos de saúde são alguns dos serviços que podem ser prestados a partir da arrecadação de impostos. No Brasil existem cerca de 86 taxas de contribuição tributária. Quando uma empresa deixa de pagar corretamente as taxas que incidem sobre a emissão de notas fiscais de seus produtos e serviços, por exemplo, os recursos para a manutenção dos serviços públicos diminuem. Para a própria empresa, destacando que o fisco faz uma atuação gradual relacionada ao nível do tipo de sonegação, ela fica sujeita inicialmente a multas que podem ultrapassar 200% do valor do tributo devido e a depender do caso, em especial caracterizando o dolo, fica sujeita a representação criminal e que também pode até ter pena de reclusão. Contribuição de intervenção do domínio econômico, o CID, é um imposto que incide sobre o consumo de combustíveis. A contribuição social para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e as taxas processuais do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, são exemplos de impostos. O crime tributário é tipificado dentro do código e outras leis complementares. Em regra, são caracterizados com tentativas de burlar o fisco, sonegando informações, sonegando a própria arrecadação de tributos devidos. O site www.impostômetro.com.br dá em tempo real o valor de impostos arrecadados no Brasil desde o início do ano. Quem sonega pode sofrer penalidades que vão desde a multa até a prisão, dependendo do caso. Cerca de 40% das balanças utilizadas no mercado do vero peso em Belém não foram aprovadas pelo Instituto de Metrologia do Estado do Pará. As informações foram divulgadas pelo Inmetro durante a ação em parceria com o PROCON na maior feira livre da América Latina. A vistoria ocorreu na última sexta-feira, Dia Mundial da Alimentação. As balanças são vendidas irregularmente e não trazem nem placa nem o selo do Inmetro. A ação educativa teve como objetivo despertar sobre a importância da oferta de alimentos que resguardem a qualidade higiênica, sanitária oferecida à população e à proteção do consumidor. Segundo dados do Diese, o Pará é o estado com a maior geração de empregos na região norte. Entre as áreas de grande contratação estão a construção civil, o setor de serviços, indústria e agropecuária. Segundo o levantamento do Diese, o Pará foi o estado que mais gerou empregos no mês de setembro, com quase 5 mil postos de trabalho, totalizando quase 35 mil vagas de emprego ao longo deste ano no estado. As áreas que tiveram a maior geração de empregos no período foram a construção civil, com crescimento de 1,59%, seguido do setor serviço, indústria e utilidade pública, com um aumento de 1,28%. De acordo com o Diese, no mês de setembro, a região norte teve 78.181 admissões e 72.173 desligamentos, gerando um saldo positivo de 6.008 postos de trabalho formais. A indústria automotiva paraense teve crescimento na venda de veículos no mês de setembro. Os dados foram divulgados pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado. O aumento foi de 6,53%, se comparado com as vendas de veículos no mês de agosto. Os segmentos de automóveis e comerciais leves cresceram mais de 11%, com o emplacamento de cerca de 5 mil unidades. No setor de caminhões, o crescimento foi de 24,68% e o de motocicletas, com o aumento de 2,32%. E agora nós vamos falar de saúde. São muitas as reclamações sobre dores nas costas, nos joelhos e braços. E muitos desses problemas estão associados à postura incorreta. Saiba nessa reportagem como é possível corrigir ou pelo menos amenizar essas dores. Posturas erradas e movimentos inadequados podem causar dores na coluna. Sentar de forma incorreta, por exemplo, pode acarretar em alterações no corpo, que faz algumas compensações para manter o equilíbrio do indivíduo. Essas alterações são causadas, muitas vezes, por vícios posturais. Quando uma pessoa não fica em uma posição ergonômica, é uma posição que favoreça a mecânica natural da linha de gravidade que passa na cabeça pela coluna. Então, quando ocorre um desequilíbrio disso, pode dar alguns certos problemas, como dores crônicas, incapacidade ao longo do tempo e até patologias secundárias. A correria diária, o excesso de peso que carregamos em bolsas e mochilas e a maneira incorreta como sentamos nas cadeiras, são exemplos de situações que contribuem para os vícios de postura. Os principais vilões são o ambiente de trabalho e o ambiente onde a pessoa está inserida, no caso das crianças, a escola. Mas, principalmente, é a falta de individualidade com relação aos móveis, aos aparelhos que a pessoa trabalha. Basicamente, são isso. E algumas coisas da pessoa mesmo. A pessoa já tem uma cultura de carregar muitos livros para a escola, de carregar a mochila de forma inadequada, só de um lado, do ombro. Então, assim, existe uma situação toda que faz com que isso aconteça. Não existe uma causa somente. Nos casos de dores agudas ou incômodos, há formas de se amenizar ou mesmo melhorar a postura. O ideal é que você sente numa cadeira que você apoie os pés no chão, ou então que tenha algo que levante, que você tenha apoio para os pés. O encosto da cadeira tem que estar apoiado na região lombar, porque aumenta a lordose. Com isso, diminui a pressão em cima do disco, a mecânica da coluna fica melhor. Esses apoios que apoiam no dorso não é adequado. E tem que ter uma mesa de forma que os cotovelos fiquem apoiados ou na própria mesa ou no encosto da cadeira, para que as mãos e os braços trabalhem e não o ombro ficar segurando os braços para desempenhar uma função precisa. E o ideal também é que, se ele trabalha muito com tela, com atenção, fique ao nível do rosto dele, porque se cada um tiver que fixar muito para baixo, com o pescoço distraído, aí também tem que parar a cada tempo os regulares para fazer o alongamento, se mexer, se movimentar para não ficar muito tempo focado com a musculatura distraída naquela posição. E ainda falando de saúde, amanhã e quarta-feira, o Hospital de Clínicas Gaspar Viana realiza a 19ª campanha de doação de sangue e medula óssea aqui em Belém. O objetivo é conseguir 240 bolsas de sangue em cada dia e cadastrar ao menos 50 novos doadores de medula óssea. Ela será realizada nos dias, aliás, das 8 às 18 horas, no estacionamento do hospital. Para se tornar um doador regular de sangue, é preciso ter entre 18 e 65 anos de idade e pesar, no mínimo, 50 quilos. E por falar em saúde, o estado do Pará tem redução significativa nos casos de dengue. Segundo o balanço, os casos caíram 67% em relação ao mesmo período do ano passado. Divulgado esta semana pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, os dados que correspondem ao décimo informe epidemiológico sobre a situação de dengue no Pará constataram que, de janeiro a setembro de 2014, os casos de dengue reduziram 67%. Nos nove primeiros meses de 2014, foram confirmados 2.543 casos da doença. No ano passado, neste mesmo período, esses números chegaram a 7.807 casos. Os municípios que mais registraram casos da doença foram Parauapebas, com 505 casos, e senador José Porfírio, com 271 casos confirmados. Segundo a CESPA, mesmo com a diminuição das chuvas, os riscos de contrair a doença ainda devem ser sinal de alerta. E agora nós vamos falar de crime ambiental. A Polícia Rodoviária Federal do Pará prendeu neste domingo 12 metros cúbicos de madeira em Toras, em Rondon do Pará, no sudeste do estado. A carga estava sendo transportada em uma carreta, conduzida por um adolescente de 16 anos. Os policiais também encontraram ainda um jabuti, considerado animal silvestre. A carreta foi parada por policiais no quilômetro 102 da BR-222. Logo, a PRF constatou que o condutor era adolescente e não possuía guia florestal nem a documentação fiscal. O condutor, a carga e o caminhão foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Rondon do Pará. Nesta quarta-feira, dia 22 de outubro, Dom Vicente Joaquim Zico celebra 64 anos de doação a Deus e a Igreja. Amado pelo povo paraense, ele é um exemplo de vida religiosa e de amor aos irmãos. Ele conversou com Patrícia Nascimento sobre a sua longa e rica trajetória de vida sacerdotal. São 64 anos de vida sacerdotal e nós estamos recebendo Dom Vicente Joaquim Zico, o assibispo emérito de Belém, para falar sobre esse tempo de experiência no sacerdócio, na dedicação de sua vida à Igreja. Dom Vicente, durante esse tempo, 64 anos, o senhor vivenciou a caminhada da Igreja, durante muito tempo, papas que se tornaram santos. Como é que foi viver todo esse período como sacerdote? Primeiramente, eu gosto de sempre, interiormente, viver este acontecimento na minha vida. Vim para Belém com as bênçãos de São João Paulo II. Foi ele que me escolheu, foi ele que me ordenou, foi ele que me mandou para Belém. Hoje, São João Paulo II é, entre os santos, um da minha devoção particular. E agradeço a nosso senhor que o conduziu na escolha para Belém, no meu trabalho de bispo. Vivo feliz aqui, sempre fui feliz em Belém, amo a cidade e o Estado, amo o povo de Belém. E, de fato, tenho exercido a minha missão como posso, com toda a consciência de um dever que Deus me impôs, mas dever que eu faço e que eu implico muito amor. E, por isso mesmo, quando se faz por amor, tudo se torna mais ou menos suave. E, assim, fui durante 15 anos o arcebispo de Belém, depois de 10 anos de coadutor de Dom Alberto Ramos. E, hoje, estou sendo, então, 10 anos, estou vivendo 10 anos de emérito. Estou feliz porque trabalho, continuo trabalhando como padre, como bispo, mas a responsabilidade hoje se tornou suave, porque hoje a diocese, o arquidiocese de Belém, está sob a responsabilidade de um outro arcebispo que eu admiro e que vejo como mandado por Deus também para Belém. Agora, durante esse tempo, Dom Vicente, que o senhor passou como titular da arquidiocese de Belém, o senhor lançou um olhar diferente sobre a comunicação, sobre a Amazônia, com a Fundação Nazaré de Comunicação, o próprio Centro de Cultura. Queria que o senhor falasse também dessa experiência. Eu olho isso com muita humildade, para dizer a verdade. Sinto-me pequeno diante de uma obra tão importante como é o da comunicação, hoje, eu diria, concretizada na Fundação Nazaré, em rádio, em televisão e em jornal. Foi daí que eu parti. E, de fato, eu considero, hoje, o púlpito da igreja é a comunicação mesmo. A comunicação pelos meios de comunicação social. Eu comecei com a rádio e, humildemente também, mas deu resultado. E, depois de seis anos de rádio, veio a ideia da TV. Estive em Brasília três vezes para conversar com o ministro das comunicações. Fui também, junto com o Dom Carlos, que era meu bispo auxiliar. Fui muito bem recebido pelo ministro das comunicações em Brasília. E, hoje, eu sinto uma alegria enorme pelo fato de termos aqui o jornal, que a Basílica nos passou, o jornal, a rádio e a TV. Belém está sendo abençoada por estes meios de comunicação social. A nossa Fundação Nazaré. Agora, essa é uma escolha definitiva, não é, Dom Vicente? Para o sacerdócio e também para outras vocações. O que você diria, assim, para os jovens da atualidade, em relação à necessidade de fazer as suas escolhas, sendo elas definitivas ou não? Eu considero importante o que está acontecendo. Primeiro, padres que estão trabalhando aqui. E, depois, eu vejo seminaristas fazendo estágio na Fundação Nazaré, na televisão, rádio, sobretudo. E eu vejo isto, o povo olhando a nossa Fundação Nazaré, e muitos com a maior alegria, eu quase diria com santo orgulho, de ter o que nós temos. Claro que muito ainda vai acontecer para o futuro, mas, pelo que eu vejo do começo, passos ainda muito humildes, e hoje, passos admiráveis, para dizer a verdade, do que vocês fazem na televisão, na rádio e no jornal. Vocês, você e tantos outros aqui que trabalham, eu vejo isto com alegria enorme e com muita esperança. Agora, Dom Vicente, a gente não pode deixar de falar de Sírio de Nazaré, que é uma das experiências mais bonitas da Igreja de Belém, a caminhada do povo nas ruas de Belém, com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. E o senhor participa de vários momentos também muito significativos, até mesmo quando o senhor para para apreciar o Sírio ali do Manuel Pinto da Silva, na esquina da Presidente de Vargas. O senhor poderia falar também um pouco dessa experiência? É onde eu vejo melhor o Sírio, para dizer a verdade, é nesses dez anos em que estou do edifício Manuel Pinto, do terceiro andar, acompanhando o Sírio. É, de fato, uma maravilha esse número incontável de pessoas que vêm da, que eu vejo de lá, vêm da Presidente Vargas, depois entram na Avenida Nazaré, além daquelas ruas laterais. É uma maravilha, um encanto que aquilo lá, o número de cabeças, é onda, de fato, da nossa Baía de Guajará. Beleza. Depois, os outros sírios, eu vou também lembrando muitas vezes, porque participei durante, quanto, 23 anos. Participei a pé e também me cansando com qualquer outro, mas eu via mais a beleza do que o cansaço. Por isso, eu dou graças a Deus e felicito Belém, felicito o Pará pela maravilha do Sírio, de que ela assumiu como responsabilidade na condução. É realmente, dos grandes momentos, um fenômeno, fenômeno espiritual, fenômeno de povo de Belém, o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. E o povo de Belém também é muito grato ao senhor, não é, Dom Vicente, que manifesta a sua gratidão em vários momentos, no Sírio de Nazaré também. O senhor, inclusive, depois de emérito, poderia ter escolhido outra residência, outro domicílio, outro local para viver, mas o senhor continuou em Belém, e fazendo a experiência de conviver com os outros bispos também na residência episcopal, o senhor como um patriarca dos bispos, digamos assim. Eu sou muito feliz e muito grato a Dom Oroni, que me convidou para ficar, quando eu renunciei, e a Dom Alberto, que não somente me convidou, mas apenas transferido para cá, me telefonou, na de Palmas, e você vai ficar aí. Olha, eu sou muito grato a ele. Não, o Alberto foi muito carinhoso no modo de me tratar. E continua. E você lembrou os quatro bispos que vivem na casa. Eu considero uma bênção de Deus, pela maneira como vivemos, somos quatro irmãos de verdade, em que falamos coisas assim, digamos assim, sérias, e ao mesmo tempo brincamos, mas é uma convivência que Deus abençoa. E eu creio que abençoa nas nossas pessoas, porque somos felizes por isto, e abençoa na arquidiocese. Tenho para mim, e tenho até convicção, de que a nossa maneira de ser e de viver, como quatro bispos formando uma comunidade, de irmãos, sinceramente amigos, eu considero isto como uma bênção de Deus para a arquidiocese. E os padres, sobretudo, eu tenho muito a ver e a admirar, até para viverem também, sempre com outros, em maneira comunitária, como verdadeiros irmãos. Quem dera, que toda a comunidade da igreja seja a comunidade de irmãos. Então, Vicente, muito obrigada pela sua missão, pela sua vida de padre, pela sua vida de bispo, pela sua presença aqui conosco na arquidiocese de Belém. Muito obrigado a você. Tá certo. Marcos, é com você. E você acompanha ainda nesta edição, Romarias atrai milhares de jovens, adultos e crianças para as ruas de Belém. Jogo virtual ajuda estudantes a se prepararem para provas do Enem. E a primeira feira literária valoriza autores paraenses. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando sobre o Sírio 2014. A juventude belémense tomou as ruas da capital paraense neste final de semana. A Romaria da Juventude foi uma das mais animadas da quadra nazarena. Ela é a oitava Romaria do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Eles chegavam de todos os lugares e a gente sentia na pele a emoção em cada sorriso aberto que os jovens têm. Esse ônibus trouxe 70 jovens do distrito de Quaraci. Todo ano a gente participa em peso, a gente vem para a Romaria da Juventude. A gente não pode deixar de participar. Já é um evento marcado na nossa agenda. A juventude toda em peso aqui. Nas ruas, impossível não se contagiar com tanta alegria. Jovens incansáveis no louvor a Deus. A Romaria da Juventude foi criada em 2001, sendo realizada primeiramente pelos jovens da paróquia de Nazaré que percorriam em torno da Basílica Santuário. Mas como a juventude é inquieta, o evento tomou proporções maiores. E hoje é organizado por jovens de paróquias e comunidades de toda a arquidiocese com o apoio da diretoria da Festa de Nazaré. É uma alegria muito grande. Essa é a mais animada, com certeza, de todas elas. A animação do jovem começa daqui, desde esse primeiro momento. Primeiro contato com a imagem peregrina até a nossa chegada. São 13 anos de Romaria. Esta é a procissão mais animada da festa em honra à Nossa Senhora de Nazaré, realizada aqui em Belém. Todos os anos, o trajeto percorrido pelos jovens é diferente. Inicia em uma paróquia da arquidiocese e segue até a Basílica Santuário. Este ano, teve início na paróquia São Francisco Xavier. É um momento muito emocionante. Nós já estávamos esperando por esse momento. E nós, jovens xaverianos, nos sentimos muito agraciados com a graça de Nossa Senhora de Nazaré vir aqui na nossa paróquia e fazer esta visita. E nós nos sentimos muito, muito, muito mesmo agradecidos a essa oportunidade que a Basílica de Nazaré nos dá este ano com a Romaria da Juventude. Um dos principais símbolos desta procissão é a cruz missionária. Foi inserido na Romaria em 2007 e é também símbolo dos jovens cristãos. É como carregar a cruz de Jesus. Nós carregamos a cruz missionária, esse ícone também dos jovens, porque nós, jovens, devemos carregar a cruz. Nós devemos ser como Jesus e ir em caminho, em direção neste caminho de cruz. Segundo o Dieese, cerca de 30 mil pessoas participam desta grande festa. E toda essa juventude é animada pelo Ministério de Música Unidos pela Fé. É uma alegria muito grande poder servir nos eventos do Sírio de Nazaré. E na Romaria da Juventude, a cada ano, essa alegria se renova. De ver a quantidade de jovens, esse já é o nosso sétimo ano animando a Romaria da Juventude. E como Unidos pela Fé, é o nosso quarto ano. E ver que a cada ano esse número aumenta. Então, aumenta também a nossa fé, a nossa alegria de servir, né? E de demonstrar através do nosso cantar, do nosso louvor, a gratidão pela intercessão de Nossa Senhora. Eles levaram a pequena imagem pelas ruas de Belém. O suor no rosto molhava o sorriso típico de quem é jovem. E nas bocas, orações comuns de quem tem Deus no coração. A arquidiocese toda está presente aqui. É uma das romarias mais alegres que nós temos. Nós queremos agradecer a Deus pelo presente da juventude que ama a Nosso Senhor. A juventude que tem um carinho com a Nossa Senhora de Nazaré. A juventude que quer ajudar a construir o Sírio. Essa romaria é a romaria do futuro. Porque ela promete tudo aquilo que a igreja espera exatamente da nossa juventude. Vocações para a família, vocações para o sacerdócio, catequistas. Gente que quer ajudar a igreja a se construir. Então, é essa juventude que está aqui e na qual nós confiamos. A concentração para essa grande festa começou às três horas da tarde. São quase sete horas da noite e eles são incansáveis. Pelo caminho, eles cantam, rezam e caminham rumo à Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré. E ainda falando das romarias, neste domingo, milhares de pessoas participaram da romaria das crianças em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Segundo a estimativa do Diese, cerca de 350 mil devotos conduziram a imagem peregrina pelas ruas de Belém. A procissão teve início com a missa campal, celebrada na Praça Santuário, às sete da manhã. Por volta das oito e meia, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi colocada na berlinda, dando início à caminhada de cerca de três quilômetros. É uma coisa muito boa, assim, né? Ir para a Romaria, coisa melhor do mundo. Não tem coisa melhor do que ir na Romaria. Os anjos que acompanharam a procissão foram os protagonistas da homenagem. Do alto dos ombros dos pais, nos braços das mães, ou caminhando mesmo, os pequenos manifestaram seu carinho à Mãe do Cristo. A Romaria das Crianças é a nona romaria da festividade nazarena de outubro e acontece há 25 anos. Mesmo sendo direcionada às crianças, a participação de jovens e de idosos é expressiva. A procissão saiu da Praça Santuário pela Avenida Nazaré, tomou a travessa 14 de março e a Avenida Governador José Malcher, a travessa Doutor Moraes e retornou à Praça Santuário pela Avenida Nazaré. Ao final da Romaria, o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, concedeu a bênção aos fiéis. Pai, Filho e Espírito Santo. E viva a Nossa Senhora de Nazaré! Viva a Nossa Senhora de Nazaré! Viva! E ainda falando da devoção nazarena nos municípios paraenses, a cidade de Castanhal realizou neste final de semana a Romaria de Nossa Senhora de Nazaré. Mais de 350 mil pessoas caminharam cerca de quatro horas pelas ruas da cidade, acompanhando a berlinda com a imagem. Foram oito quilômetros de caminhada. A Romaria de Castanhal é considerada a segunda maior manifestação religiosa do Pará. E em Marabá, no sudeste do Pará, também foi celebrada a devoção nazarena. A procissão reuniu cerca de 230 mil pessoas. Uma missa campal às seis horas da manhã deu início à programação. A rodovia transamazônica ficou tomada pela multidão de fiéis. A Romaria encerrou com uma missa campal em frente à igreja Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Salinópolis, no estado do Pará, o dia ficará ensolarado e encoberto pela parte da noite. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima em 32. No município de Barra do Corda, no Maranhão, a segunda-feira terá muitas nuvens e possibilidades de chuviscos. A temperatura mínima será de 26 e a máxima de 35 graus. E em São Miguel do Guamá, no Pará, o tempo ficará aberto e com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 36 graus. E agora nós vamos falar de concurso público. A Petrobras encerra hoje as inscrições para o processo seletivo para mais de 8 mil vagas, sendo 663 imediatas e as outras para a formação de cadastro de reserva. As oportunidades de trabalho são para diversos estados da federação, inclusive para o Pará. No site da Fundação Sesgran Rio, é possível ver o edital do concurso www.sesgranrio.org.br. O processo seletivo terá validade de seis meses, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período. E vamos falar de educação. Mais de 400 mil estudantes da rede pública de ensino do Pará se inscreveram para participar do Enem. O exame é a porta de entrada para as principais universidades do país. Um jogo virtual tem ajudado os estudantes a se prepararem para as provas. No computador, as perguntas simulam as questões do Enem. Ao responder, o programa avalia o desempenho do aluno e permite aos professores orientarem disciplinas que os jovens têm mais dificuldade. O game vem nessa ideia de ser uma plataforma onde ela desafia o nosso aluno. Então, quando o aluno se cadastra, é proposto para ele um simulado. Esse simulado traz aonde o meu aluno precisa dar uma atenção mais especial ao seu aprendizagem. Então, isso é um desafio para ele. Porque quando ele vai fazer o segundo simulado, ele já venceu aquelas barreiras que ele encontrou na sua aprendizagem. Porque ele foi lá, a plataforma, inclusive, por ela ser uma plataforma amigável, ela propõe ao aluno alguns sites e alguns estúdios direcionados. Então, essa é a ideia do game como jogo. No Pará, a expectativa é que os 433 mil alunos inscritos no Enem, através da rede pública, passem a utilizar o jogo. Eu tenho 5 ações, 5 etapas. Eu tenho uma atividade que é atividade livre, que eu posso escolher qual a disciplina que eu quero estudar no momento. Eu tenho 3 simulados. Um simulado que é similar, bem idêntico ao do Enem. Ele me dá por áreas de conhecimento, ele me dá a nota que é bem parecida, que é a teoria de resposta ao item, que é justamente por isso que ela é certificada pelo MEC, porque a nota é bem parecida com a nota do Enem. O acompanhamento didático varia de acordo com a necessidade de cada aluno. Para auxiliar o aluno que encontra dificuldades com as questões, a plataforma disponibiliza recursos metodológicos, como videoaulas, gráficos e planilhas. É criado um planejamento de estudo, até que este aluno fique apto a passar para a próxima fase do jogo. No núcleo de tecnologia educacional da Seduc, tanto os estudantes quanto os professores recebem treinamento para utilizar a ferramenta. E como a gente já está fazendo esse trabalho na escola da 1P de segundo, com relação ao Enem, então essa é uma continuidade do nosso trabalho. Porque já existe um projeto lá dentro da escola, onde a gente trabalha a preparação do Enem com os alunos do terceiro ano do ensino médio. E aí, nós também aqui, com este apoio do departamento, né, que a Seduc está nos dando, que é uma grande oportunidade que os alunos estão tendo, a gente está seguindo esse mesmo segmento, né. Em funcionamento no Pará, desde o ano passado, a plataforma é credenciada pelo MEC por apresentar um resultado muito próximo ao do Enem. É todo um trabalho para que se reforce as ações em prol do sucesso dos alunos paraenses no Enem. Tem o Proenem, tem os programas que estão sendo desenvolvidos na TV Cultura e tem o Geek Games, que é recente e que nós estamos numa campanha para que os alunos e os professores tenham acesso. Os professores, na medida em que eles vão se inscrever na plataforma e poder ter acesso a um material riquíssimo para complementar o que eles já fazem em sala de aula. A Praça Batista Campos, em Belém, recebeu neste domingo a primeira edição da Exposição Itinerante da Biodiversidade Amazônica. A Ciência Vai à Praça é realizada por alunos e professores da Universidade do Estado do Pará. Várias atividades educativas e de lazer foram oferecidas ao público que teve a oportunidade de conhecer melhor algumas espécies de animais vertebrados e invertebrados da Amazônia. Também houve a contação de histórias amazônicas para exercitar a percepção das crianças sobre o meio ambiente. No próximo domingo, a Praça da República recebe a Exposição Itinerante e no mês de novembro, o evento será realizado na Praça da Cidade Nova 8, em Ananindeua. E vamos falar de literatura. Neste final de semana, aconteceu em Belém a primeira Feira Literária do Pará. O evento foi pensado para valorizar as obras paraenses. Capas encantadoras e conteúdos mais surpreendentes ainda. Foi isso que as pessoas que frequentaram a Livraria Fox aqui em Belém no sábado puderam conferir. As obras estavam expostas por conta da Feira Literária Paraense, que em sua primeira edição encantou. A Flip é uma parceria de escritores e autores paraenses com o editor Empírio e a Livraria Fox. Os escritores, eles precisavam de uma visibilidade, entendeu? É como eles dizem, eles não se sentem vistos, entendeu? Então, assim, é um momento particular voltado para eles, não é só para eles. Então, quem está aqui hoje e comprou um livro e quer um autógrafo de um autor, vai que sentar, vai conversar, vai falar com eles. Então, assim, a parceria foi fundamental, entendeu? E principalmente quando você tem como resultado a publicação ou reedição de algum livro, que foi a parceria com o editor Empírio. O evento possibilitou o encontro com autores, sessão de autógrafos, garapa literária, descontos nos livros e lançamento dos prêmios Fox e Nobre de Literatura. O grande ganhador do prêmio Nobre foi Alfredo Oliveira. Primeiro, foi profundamente honroso, né? Porque é um reconhecimento do meu trabalho. Segundo, me deixa feliz, porque também é um reconhecimento, é uma valorização da literatura regional da qual eu faço parte, né? E terceiro, eu sou uma pessoa que estou prestes a completar 80 anos de idade. Então, nessa altura da vida, essa homenagem é uma coisa que me deixa profundamente comovido. O evento juntou escritores consagrados e escritores que ainda estão no início de carreira. Roberta escreve há quatro anos. Na feira, estão expostas duas obras suas, A Torre Acima do Véu e Contos de Megan, livros para encantar o público infanto-juvenil. Eventos como esse são extremamente importantes justamente para o público vir a conhecer a literatura que está sendo produzida no Pará, né? E que a gente produz diversos gêneros. Gêneros mais regionalistas, mas também distopias, ficção científica, fantasia, de tudo um pouco, sabe? Há terror, há autores paraenses para todos os gostos. A FLIPA é a realização de um sonho. Seu planejamento começou ainda no primeiro semestre deste ano. E neste único dia em que ela aconteceu, as pessoas puderam conhecer alguns escritores paraenses. Também a coleção de uma vasta obra que enriquece a cultura do nosso estado. Eu acho uma boa alternativa. Qualquer maneira de divulgar a literatura que se faz aqui é boa, né? A feira teve como patrona em sua primeira edição o escritor Jacques Flores, e pseudônimo de Luiz Teixeira Gomes, autor de obras como Berimbau e Gaita e Cuiapitinga. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!